É como se Deus dissesse, eu tomo conta desses pecados, eu resolvo o problema do pecado, temporariamente. Mas haverá um momento em que terá que ser feito uma disposição desses pecados. Por quê? A santidade de Deus é incompatível com os pecados que ali estão presentes na sua habitação. Havia sim uma contaminação do santuário. Pecados não perdoados também contaminavam o santuário, o tabernáculo do Senhor. Mas essa contaminação não era por meios legais. O pecado não era transferido para dentro do santuário por meios prescritos na legislação, por meio do sacrifício. Os que entraram legalmente pelo sangue do cordeiro, a arca pediu a morte deles, o cordeiro se interpôs e disse, não, está aqui meu sangue. Então o sacerdote pegava os pecados simbolicamente, saia e colocava sobre a azazel que era levado para o deserto. Mas os que tinham entrado pela via ilegal, pela outra via, agora eles tinham que pagar pelos pecados. O único bode que morre é o bode sobre quem recaiu a sorte para o Senhor. Este bode é morto e o sangue deste bode é utilizado neste ritual de purificação do santuário, neste dia da expiação. A arca diz, mas você não é o responsável? O responsável é outro. Então o sacerdote pegava os pecados simbolicamente, saia e colocava sobre a azazel que era levado para o deserto. Mas os que tinham entrado pela via ilegal, pela outra via, agora eles tinham que pagar pelos pecados. Na cruz Cristo realizou de fato expiação. E no santuário celeste, em seu ministério sacerdotal, ele aplica os benefícios obtidos em sua morte na cruz. Nós podemos utilizar o termo expiação nesse sentido completo. Podemos, inclusive, afirmar que Cristo está fazendo hoje expiação por nós. E isso não desmerece, isso não diminui a obra de Cristo na cruz. O dia da expiação representava o ponto alto de toda a cerimônia que o santuário proporcionava. Uma vez por ano, Deus limpava seu local de habitação e extirpava a presença do pecado. Por um lado, um bode era separado para ser morto e fazer substituição pelos pecadores arrependidos. Por outro lado, havia um segundo bode, que era levado pelo povo, representando o azazel. Embora não saibamos o significado desse nome, a Bíblia deixa claro que ele fazia contraste com o Senhor Deus, o que pode sugerir que possivelmente se tratava de uma figura diabólica. Mas, embora esse bode fosse usado, não carregava sobre si o papel de expiação e substituição pelos pecadores arrependidos. Seu papel não era o de purificar o santuário. No episódio de hoje, iremos investigar um pouco mais sobre a estranha função que esse bode desempenhava. Não saia daí! O Teólogos já vai começar! No dia da expiação, nós alcançamos o clímax de todo o ritual do santuário. O santuário israelita, a disposição final dos pecados, a solução final do problema dos pecados da comunidade do conselho. Então, os pecados eram introduzidos no santuário durante o ano. E no dia da expiação, então, com este movimento de dentro para fora, eles eram eliminados. Começando do lugar santíssimo, passando para o lugar santo, depois o pátio. Finalmente, os pecados eram colocados sobre o bode vivo e este era enviado para a terra solitária. Ou seja, os pecados, eles eram afastados da presença de Deus que estava ali no santuário e eram também afastados o mais longe possível. Essa designação à terra solitária, então, simbolicamente, representa o maior distanciamento possível dos pecados da comunidade do conselho. Então, esta comunidade estava também, não apenas o santuário foi purificado, mas também a comunidade foi purificada e o relacionamento harmonioso entre a comunidade e o povo de Deus e o seu Deus estava, mais uma vez, restabelecido. O bode que saia a sorte pelo Senhor, vamos ler ali desde o versículo 7 em diante. Depois tomará dois bodes e os apresentará diante do Senhor, a porta do tabernáculo de reunião, e lançará sorte, arão sobre os dois bodes, uma sorte sobre o Senhor e outra sorte sobre Azazel. E fará trazer arão o bode sobre o qual cair a sorte por Azazel, o apresentará vivo diante do Senhor para fazer reconciliação sobre ele, para enviar Azazel para o deserto. 15, perdão. Depois tocará o sangue do bode em expiação pelo pecado do povo e levará o sangue de trás do véu, dentro, e o fará sangue como fez com o sangue do bezerro. Nesse dia o sangue não era colocado nas pontas do altar, não era colocado nas pontas do altar do incenso, dentro, nem no véu. Era direto, era colocado sobre a arca. A arca tinha os dez mandamentos. Vamos entender assim, a arca tem os dez mandamentos. A transgressão da lei é o quê? Pecado. E o resultado do pecado é morte. Estava a arca lá. Os pecados do Paulo estavam aqui. Paulo tinha entrado legal. A arca dizia, os dez mandamentos diziam, Paulo tem que morrer. Então, nesse dia, para purificar o pecado do Paulo, tomava o sangue desse bode, que caía a sorte pelo Senhor, e não trazia nenhum outro lugar, já direto, diretamente sobre a arca, dizendo, o Paulo pecou, os pecados dele foram confessados, agora eu quero purificar os pecados dele que estão aqui dentro do santuário. E dessa maneira, o Paulo era absolvido. Os pecados agora, todos que tinham sido colocados ali, sejam do Paulo, do Anselmo, do Pedro, todos eram purificados e levados para fora. E levados e colocados sobre o cordeiro, ou cordeiro não, o bode que tinha saído da sorte por Azazel. Lá no fundo, quem é o originador do pecado? Nós vimos o primeiro tema. O pecado é originado por Satanás, ele é originador do pecado. Quem finalmente me impulsou a pecar? Foi o inimigo, foi Satanás. Portanto, quem impulsionou Paulo a pecar foi Satanás. Agora, alguém morreu no lugar do Paulo, mas é injusto que ele carregue os pecados de Paulo. Portanto, a lei requer a morte, requer a morte do verdadeiro culpado. Então, o responsável pelo pecado de Paulo era Paulo, mas Paulo aceitou o cordeiro no lugar dele. O cordeiro morreu no lugar dele, mas não era legal que o cordeiro levasse esse pecado para sempre. Alguém teria que levar o pecado no lugar, o verdadeiro originador, causador do pecado. Então, o sangue caía sobre a lei, dizendo, lei, esse morreu no lugar de Paulo, mas tem um que foi originador do pecado. Vamos colocar o pecado sobre ele. Pegava os pecados de Paulo aqui, que a lei estava acusando, e trazia, colocava sobre o segundo bode, que era chamado de Azazel, que era levado lá para o deserto. O ritual do bode emissário tinha como propósito eliminar os pecados do meio do povo, e não funcionava como um sacrifício substituto. A colocação dos pecados sobre o bode, para Azazel, tinha como intuito mostrar a origem demoníaca da desobediência e retornar os pecados ao lugar de onde vieram. Longe de ser uma ameaça a Deus, esse ser maligno estava debaixo do domínio divino, e o Senhor garantia a Israel proteção e repouso enquanto lidava com esse inimigo. Agora, um aspecto importante a observar aqui, é o papel desempenhado pelo bode, chamado bode para Azazel. Quando nós lemos aqui no capítulo 16 de Levítico, no verso 5 diz assim, Da congregação dos filhos de Israel tomara dois bodes para oferta pelo pecado. Dois bodes para oferta pelo pecado. Então, aqui nós encontramos o seguinte, esses dois bodes, eles eram iguais. Não havia diferença de cor, não havia diferença de tamanho, de peso, de idade, nada disso. Porque potencialmente, potencialmente, ambos poderiam ser usados nos rituais desse dia, para a purificação do santuário. E isso seria definido, depois, como diz aqui no verso 8, lançará sorte sobre os dois bodes. Um seria escolhido para o Senhor, e o outro, então, seria para Azazel. A sorte irá determinar o papel que cada um vai desempenhar nesse dia. Então, potencialmente, ambos poderiam ser usados. Mas a sorte é que vai determinar. Porque Deus ordenou assim, não nos é explicado. Apenas esta é a ordenança divina. Vamos fazer, vamos lançar a sorte e vamos determinar o papel que cada um vai desempenhar nesse dia. Agora, quando nós encontramos aqui, esta posição contrastante, ou antagônica, um bode é para o Senhor e outro é para Azazel, então, nós podemos deduzir, deste fraseado, que nós temos dois personagens que estão em oposição um ao outro. O Senhor e Azazel. Então, naturalmente, o Senhor representa aqui o Deus de Israel, o Deus criador, o Deus salvador, e nós temos Azazel como seu inimigo. Então, em vez de ver em Azazel mais um simbolismo para Cristo e o trabalho que Cristo iria realizar, nós vemos em Azazel exatamente aquele personagem que é contrário a Cristo, e no caso Satanás. E esta compreensão de Azazel como símbolo de Satanás não é uma compreensão recente, não é uma criação recente por alguma denominação ou algo parecido. Esta interpretação de Satanás como chefe, o príncipe dos demônios, já nos vem da era anticristã. E, posteriormente, muitos outros intérpretes, muitos outros estudiosos entenderam que, de fato, aqui nós estávamos diante de um personagem demoníaco contrário a Deus, contrário ao seu propósito para a humanidade. E, naturalmente, quem se opõe a Deus, e desde o começo, é Satanás. Por isso, nós vemos, nesta representação de Azazel, um símbolo para Satanás. Agora, alguém poderia pensar, mas então Azazel, ele faz parte, ele desempenha, de alguma forma, um papel salvífico em todo o processo? De fato, não. Porque, quando nós vamos aqui no capítulo 16 de Levítico, no verso 20, o que nós lemos é o seguinte, Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então, observe esse advérbio aqui, então, somente depois que terminar o processo de expiação, é que o bode vivo será apresentado. E o texto é bastante claro em enfatizar isso, o bode está vivo. O único bode que morre é o bode sobre quem recaiu a sorte para o Senhor. Este bode é morto, e o sangue deste bode é utilizado neste ritual de purificação do santuário, neste dia da expiação. Também é importante salientar que o bode, para o Senhor, não havia sobre ele confissão de pecados. Não há confissão de pecados neste bode sobre quem recaiu a sorte para o Senhor. Ele é morto, e o seu sangue é utilizado nos rituais de purificação do santuário. Agora, este bode sobre quem recaiu a sorte para Azazel, ele sempre é definido como o bode vivo. Pô, ele não morre. Há muito debate entre os eruditos sobre o significado deste termo hebraico, Azazel. Um grande número de especialistas crê que aqui está em foco um poder antagônico oposto a Yavé. Um bode é para Yavé e o outro é para Azazel, dando aí a nítida impressão de que estamos diante de um contraste entre dois seres pessoais. Os adventistas do sétimo dia têm sustentado ao longo dos anos que o bode sobre o qual recaia a sorte para o Senhor é um símbolo de Cristo e sua obra redentora. Enquanto que o bode sobre o qual caia a sorte para Azazel simboliza o poder antagônico, o arco inimigo de Deus, Satanás, o originador e instigador do mal. E aí, nós somos alvos de uma crítica aqui, por causa do que vem logo em seguida no texto. O texto continua no verso 9, dizendo Arão fará chegar o bode sobre o qual caia a sorte para o Senhor, que representa Cristo, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Até aqui, tudo bem. Mas o bode sobre que caia a sorte para Azazel será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Esta declaração, aqui do verso 10, é que tem gerado certas controvérsias. O texto claramente afirma que o bode para Azazel seria usado no ritual para fazer expiação por meio dele. E aqui está um problema. Para fazer expiação por meio do bode vivo, como entender isso? Na realidade, os especialistas aqui, eles se dividem e há pelo menos 10 propostas para a interpretação desta expressão para fazer expiação por meio dele. Então, qual destas propostas é a melhor? Então, uma delas, que foi apresentada pelo especialista judeu Baruch Levine, ele interpreta a preposição que aparece nesta expressão como uma preposição que indica o lugar onde estava o bode vivo. E então, a explicação é que o bode sobre quem recaiu a sorte para o Senhor e o bode vivo estavam próximos um do outro. E então, em vez de fazer expiação por meio dele, seria fazer expiação ao lado dele. Esta explicação, ela é aceita e seguida por Gerder Hazel. Então, a expiação é feita ao lado do bode sobre quem recaiu a sorte para Hazel, mas o bode que morre é apenas aquele bode que foi escolhido para o Senhor. Então, a expiação é realizada. Então, esta é uma das explicações para esta expressão que é bastante obscura. E é alguma coisa, assim, que tem deixado perplexos os intérpretes. Mas há uma característica aqui no texto, e o Manuel Rodrigues chama a atenção para isso, que aqui nós temos uma destinação para o bode vivo. Fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto. Então, há uma destinação para o bode vivo. Então, ao mesmo tempo que diz que a expiação será feita por meio dele, ou ao lado dele, de acordo com a sugestão de Levine e Hazel, então, ele é enviado para o deserto. Então, a expiação seria feita no sentido de, simbolicamente, porque no âmbito do ritual, e isso aqui também é algo que é interessante observar, no âmbito do ritual, aquilo que não tem uma existência real, adquire a existência real. Então, os pecados são tratados como você podendo agarrar o pecado aqui, levar para ali, tirar daqui, colocar ali e enviá-lo para lá. Então, o pecado, no âmbito do ritual, ele adquire uma existência real. Então, ele foi armazenado no santuário, agora ele é retirado do santuário, e ele é colocado sobre o bode vivo, e esses pecados são enviados para Hazel. E Hazel, simbolizando aqui, aquele que é responsável por ter levado a comunidade do concerto a cometer tais pecados. E ele vai ser responsabilizado. Então, como disse um estudioso, o que a comunidade do concerto envia para Hazel não é tanto o bode, mas sim os pecados que ele carrega. Então, se pudesse imaginar, assim, algumas bolsas laterais no bode, e os pecados nessas bolsas, e ele carregando os pecados e levando para Hazel. A responsabilidade final é sua. Mas veja, como ele permanece vivo, ele não tem um papel expiatório nos rituais. Ele não desempenha um papel expiatório. Ele não substitui absolutamente nada nem ninguém. Então, nesse sentido, poderia ser visto o Hazel sendo responsabilizado, finalmente, por aquilo que ele induziu a comunidade de Deus a se rebelar contra Deus, a pecar contra Deus. Então, ele é responsável, ele será punido por isso. Ao olharmos para o dia da expiação, podemos observar a supremacia da santidade sobre o pecado. Esse ritual anual apontava para a resolução definitiva do plano de Deus em redimir a raça caída por meio de Jesus. Todas as cerimônias do santuário de Israel estavam entrelaçadas no propósito de lidar com o pecado sem precisar remover o pecador da presença de Deus, a fim de preservar os relacionamentos entre criador e criaturas debaixo da aliança que havia sido firmada. Mas agora vem uma pergunta. E aqueles pecados daqueles que ofereceram o filho a Moloque, se contaminaram e ingressaram no santuário? Quem carrega esses pecados? Eu quero convidar ao telespectador que me acompanhe no livro de Ezequiel, Ezequiel 39, verso 17 em diante. Eu vou ler e depois vamos tirar as lições. Diz assim, E tu, filho do homem, assim diz o Senhor, diz as aves de toda espécie, de toda a fera do campo, junte-se e venham, reúnam-se todas as partes do campo para minhas vítimas, que sacrifico para vós um sacrifício grande sobre os montes de Israel, e comereis carnes e bebereis sangue, e comereis carnes de fortes, Bebereis sangue de príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros, de bodes, de bois, de touros engordados, todos em bazã, comereis gordura até saciar-vos e bebereis até embriagar-vos de sangue das vítimas que para vós sacrifiquei. É interessante aqui que Deus está convidando para uma ceia aqui para participar do seu sacrifício. E é interessante que os animais são bodes, cordeiros, cabras, bezerro, todos os animais que não, que eram, perdão, sacrificados no santuário. O que significa isto? Esses são aqueles que não aceitaram, que não entraram legalmente no santuário, através do sangue do cordeiro. Eles agora vão ser vítimas. Eles serão os touros, eles serão os bodes, eles serão os cordeiros, eles serão as cabras, todas elas. Eles vão morrer pelo pecado que eles cometeram. Os que entraram legalmente pelo sangue do cordeiro, a arca pediu a morte deles, o cordeiro se interpôs e disse, não, está aqui meu sangue. A arca diz, mas você não é o responsável? Responsável é outro. Então o sacerdote pegava os pecados simbolicamente, saia e colocava as sobras da Zé, o que era levado para o deserto. Mas os que tinham entrado pela via ilegal, pela outra via, a segunda via, agora eles tinham que pagar pelos pecados. Então Deus convida para uma ceia do seu sacrifício. Diz na última parte do verso 17, venham porque eu vou oferecer vítimas em sacrifício para vós, um sacrifício grande sobre os montes de Israel, e comereis carnes e bebereis sangue, comereis carnes de forno e bebereis dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos toros engordados. Eles não aceitaram o sangue. Entraram e macularam o nome de Deus. Deus é justo, é santo. Eles macularam o nome de Deus, mas eles são responsáveis. Agora o pecado é carregado sobre eles. Assim como Azazel ia para o deserto, eles eram separados do povo de Deus. O bode para Azazel, como símbolo de Satanás, fará expiação no sentido punitivo do termo, e não no sentido salvífico, não no sentido de substituição penal, como Cristo fez por nós na cruz, não no sentido redentor. Há vários exemplos na Bíblia em que o verbo espiar é utilizado para se referir à pena de morte sobre transgressores, sobre rebeldes. Seus pecados não foram espiados por uma vítima sacrifical. Seus pecados não foram transferidos para um substituto, para que ele pudesse ser perdoado. Eles receberam em si mesmos a pena capital. E é o que os adventistas creem com relação a Satanás no final do milênio. Satanás fará expiação nesse sentido, no sentido punitivo, e não no sentido vicário pelos santos, não no sentido redentor ou salvífico. Mas ele receberá a pena sobre si, ele e os ímpios no final do milênio, aqueles que rejeitaram a oferta sacrifical de Cristo, aqueles que não têm um substituto para o qual o pecado é transferido e que recebe a pena em seu lugar. ele fará expiação por seus pecados e os pecados que levou o povo de Deus a cometer, recebendo a punição final. E assim Deus dará um trato final e definitivo ao problema do pecado, por meio da eliminação de pecados e pecadores para sempre. Então, aqueles que aceitaram o sangue do cordeiro, eles ficaram livres. Os que não tinham aceitado o sangue do cordeiro, venderam de maneira ilegal, eles pagariam pelo preço. Isso nós podemos ver no que ocorre com Jesus. Mateus 26, verso 39, diz assim, indo um pouco diante, se postrou sobre o seu rosto, orando e dizendo, Pai meu, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, se não como tu quer. Cristo bebeu o cálice. Porém, Apocalipse, capítulo 16, fala que o cálice vai ser vaziado. Ouvi uma grande voz que dizia desde o tempo, os sete anjos, tomem e derramem sobre a terra os sete cálices da ira de Deus. Quem beberá desse cálice da ira de Deus? Aquele que não aceitou o sangue de quem? Do cordeiro. Por quê? O que aceitou o cordeiro. Vamos pensar no legal. Paulo aceitou o sangue do cordeiro, entrou legalmente no santuário. O cordeiro coloca o sangue sobre a lei e a lei diz, mas quem é o verdadeiro culpado? É Satanás. Vamos levar lá, colocar o pecado sobre o verdadeiro culpado, Satanás. O que não aceitou, o pecado dele foi sobre, entrou no santuário, ilegalmente, maculou o nome de Deus e agora quando se entende que o responsável é Satanás, o pecado deles não pode ser colocado sobre Satanás, é colocado sobre eles. Jesus agora, eu aceitei Jesus, Jesus tomou o cálice no meu lugar, mas aqueles que não aceitaram o cálice que Jesus tomou no meu lugar, eles vão ter que beber o quê? O cálice da ira de Deus. E aí nós vemos no capítulo 16, os sete cálices da ira de Deus, no capítulo 14 de Apocalipse diz, ele também beberá do vinho da ira de Deus que foi sido vaziado no cálice da sua ira. Por que eles vão beber? Porque eles não aceitaram entrar de maneira legal no santuário, não aceitaram o cordeiro, não aceitaram o sangue do cordeiro. E quando nós vamos a Apocalipse 19, agora aparece o que nós vimos em Ezequiel 38, aparece no capítulo 19 de Apocalipse, a ceia, a grande ceia que Deus reúne os reis da terra para comer, para comerem a grande ceia, convida as aves para comer carne de reis, de capitãos, de fortes, livres, são aqueles que não aceitaram o sangue do cordeiro para entrar lá no lugar santíssimo. Ali está a minha redenção. Quando o sangue do cordeiro é colocado sobre a arca, toda a vida do Paulo é limpada. Começou a justificação, primeiro passo. A santificação da minha vida ocorre diariamente. E a glorificação, a redenção ocorre com o do meu sangue. Quando Jesus coloca o sangue em meu lugar, por ser ético, ele não vai pagar o pecado meu. Quem vai pagar é aquele originador do pecado que é colocado sobre esse bode azazel, o qual leva do deserto, que biblicamente nós temos ali os milanos, onde Satanás é levado ao deserto. E ali ele vai levar o pecado de todos aqueles que entraram de maneira legal no santuário. Essas sete festas de Levítico 23, elas apresentam um programa tipológico. Na realidade, são festividades religiosas e tipológicas. Por que tipológicas? Porque elas vão apresentar, cada uma delas, um aspecto diferente da experiência do Messias, o Cristo. As festas, eu considero como se fossem um tipo de um calendário de Deus, onde Deus vai mostrar cada uma delas como a etapa da história da humanidade. Todas elas estão relacionadas com o santuário. As quatro primeiras festas estão relacionadas com a primeira vinda de Jesus. E a face é recordada por São Páscoa, Pães, Ásimos, Primícias e Pentecostes. Todo o peito. As outras três estão vinculadas à segunda vinda de Jesus, que são as trombetas, dia da expiação e os tabernáculos. Ao examinar o Novo Testamento, nós vamos observar que essas festas tipológicas, elas vão acontecer na experiência de Jesus.